Desenvolvido pela Merge Games e pela Junkin Team, Alex Kidd in Miracle World DX é o renascimento de uma das franquias mais marcantes da era 8-bits. Durante essa nossa análise do título, conseguimos ter a certeza de que jogos clássicos ainda tem muito espaço nessa geração, e isso é comprovado pelo trabalho sublime feito em DX. Se você quer saber tudo sobre o jogo, se liga nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Bernardo pra mais uma análise do Última Ficha. Antes da gente começar, como sempre, eu peço a ajuda de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e virarem membro se puderem, galera. A gente tá postando muito conteúdo aqui no YouTube e precisa muito do suporte de vocês pra continuar nessa jornada, beleza? Se você gostar dos nossos vídeos, entra lá no Discord pra trocar uma ideia com a gente e sugerir novas pautas. Bora crescer a família Última Ficha, galera. Vamos lá. Como dito anteriormente em nosso preview do jogo, Alex Kidd in Miracle World DX foi um sucesso pelo mundo e transformou o Alex Kidd no mascote da SEGA quase que de maneira natural e instantânea, tamanha popularidade do personagem. No Brasil, o título ficou famoso por ser o jogo que vinha na memória dos consoles no Master System. No meu caso, tive o Master System 2 e Alex Kidd foi responsável por me moldar como o gamer que eu sou hoje. Não à toa, até hoje curto jogos mais difíceis de plataforma e fico sempre no aguardo de remakes de clássicos do passado, como é o caso de Alex Kidd e Miracle World DX. O jogo chamou a atenção do público por trazer uma nova visão para os jogos de plataforma, seja pelas batalhas de Junkie, o soco com tamanho desproporcional ou a opção de usar vários itens e veículos. Todas essas mecânicas tornavam o jogo muito dinâmico e difícil de zerar, já que a cada nova fase, tínhamos um novo desafio para tentar nos levar à tela de game over. Bom, resumindo a história do jogo, Alex descobre que o vilão Junkie, o Grande, derrotou o rei Trovão, sequestrou o príncipe e transformou as pessoas do reino em pedra. Sabendo disso, Alex decide ir ao resgate e derrotar todos pelo caminho para trazer seu reino de volta à normalidade. Para isso, ele irá cruzar vários cenários diferentes, enfrentar os aliados de Junkie e fazer a festa nas lojinhas locais. Basicamente, é partir para a porrada para trazer o mundo à normalidade. Mas bem, deixa eu explicar aqui como funciona a jogabilidade para quem nunca jogou o jogo. Alex Kidd e Miracle World é um jogo de plataforma 2D em que o jogador deve terminar as fases superando obstáculos e vários inimigos. Diferente de Mario e vários outros jogos com a mecânica de pular em cima dos inimigos para derrotá-los, aqui é melhor você não tentar fazer isso. Alex derrota seus inimigos na base do soco ou usando itens mágicos que são capazes de protegê-lo, dar habilidade de voar ou até mesmo um anel capaz de soltar projéteis e eliminar inimigos à distância. Além disso, também temos desafios de plataforma que vão te dar um bom trabalho. Como encostar em um inimigo é morte instantânea, saber a melhor hora para evitá-los é primordial. Caso você parta para a porrada, os inimigos droparão dinheiro que é extremamente necessário no jogo para comprar veículos e itens mágicos na loja. Isso te dará mais chances em algumas das fases e lutas contra chefes, que não são nada fáceis. Eu recomendo, inclusive, que você não fique com receio de gastá-lo, já que ter mais chances de não perder vida deve ser o seu foco principal. Com relação à dificuldade do jogo, durante a nossa análise de Alex Kidd em Miracle World DX, optamos por deixar a opção de vida infinita ligada. Sim, há essa opção na versão DX. Caso contrário, não seria possível entregar essa análise no prazo com todos esses vídeos dos diferentes mapas. O jogo não possui um nível de dificuldade para ser escolhido, e por ser bem desafiador, as chances de game over estão sempre nas alturas. É importante lembrar que quando acionada a opção de vida infinita, algumas das conquistas do jogo ficam bloqueadas, o que para falar real é bem justo. Caso você vá atrás dessas conquistas, Alex Kidd em Miracle World DX se torna um jogo de tentativa e superação até que você consiga gravar os padrões e achar maneiras mais fáceis de derrotar alguns dos chefes. Bom, dois novos modos de jogo foram adicionados, o modo clássico, que dispensa comentários, e o modo desafio dos chefões. Nesse último, o jogador enfrenta os lendários Guseca, Chokina, Parplin e Junkin numa tacada só, bom para testar as suas habilidades e, principalmente, a sua paciência. Seguindo para a direção de arte do jogo, eu já adianto aqui que temos um trabalho fenomenal. Os gráficos e a trilha de Alex Kidd em Miracle World DX são o carro-chefe do título. O jogo finalmente conseguiu trazer uma personalidade e estética à altura do protagonista, dando cara a um mundo onde os jogadores tinham que usar muito a imaginação. Além disso, a jogabilidade se tornou muito mais fluida, parecendo até mais fácil em diversos momentos. Para escalonar essa evolução, temos ainda o botão que nos leva diretamente para como o jogo era em 8-bits. É muito legal ver como cada ambiente de desafio foi refeito, como era a música no jogo original e os cenários de background. Sobre as músicas, aliás, todas elas foram completamente refeitas e estão perfeitas. Não há nada a o que ser criticado aqui. A trilha sonora é a melhor que eu já vi nos últimos anos em jogos do estilo. Ela faz questão de ser alta e te levar pelos mapas. Como sou um cara old school nos games, sempre queria ouvir um pouco da música original de cada uma das fases e eu pude fazer isso sem problemas. Ponto para os desenvolvedores. Bem, durante essa análise de Alex Kidd em Miracle World DX, pude comprovar tudo o que achei durante a versão prévia que testei do jogo. Tudo o que vi parece ter sido fruto do que eu poderia imaginar de melhor para um retorno da franquia. O título possui gráficos lindos, jogabilidade renovada, porém fiel ao jogo original e tudo isso é complementado por uma trilha sonora digna de prêmios que irá emocionar os velhos jogadores. Com essa repaginada, novos jogadores poderão vivenciar o design dos jogos de antigamente e conseguirão pegar várias referências usadas por jogos modernos. Isso ajuda a entender quais jogos atuais são realmente inovadores e quais jogos só se utilizam das referências de clássicos como Alex Kidd. Para fechar, continuo achando que Alex Kidd em Miracle World DX será um dos melhores jogos do ano e uma obrigação para aqueles que jogaram no passado, aqueles que curtem o gênero e aqueles que só querem um novo desafio. Vá sem medo de ser feliz! Bom, se você gostou desse vídeo, sugiro que você dê uma chance à Última Ficha e dê uma olhada em outros vídeos do tipo aqui no canal. A gente tem várias playlists categorizadas com conteúdos para diferentes gostos. Além disso, a gente tem postado bastante conteúdo exclusivo e antecipado como esse aqui e agradecemos tanto a vocês quanto as empresas que têm apostado no nosso crescimento. Bora crescer a família Última Ficha, galera! E como sempre, vou pedir humildemente para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição e a gente tá fazendo sorteios e lives direto lá. Aqui quem falou mais uma vez foi o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijão e um abraço, galera! Um beijão e um abraço, galera!